Abertura 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 Meu amiguinho eu preciso perdoar, não deixa a me vingar Pois contigo eu quero caminhar e sua palavra praticar Quero minha vida dedicar Vem, Senhor, me limpar Pra meu nome eu honrar Em todo o tempo te adorar Quero minha vida dedicar Vem, Senhor, me limpar Pra meu nome eu honrar Em todo o tempo te adorar Em todo o tempo te adorar Em todo o tempo te adorar Em todo o tempo te adorar